Pessoal, olha só que coisa mais linda aqui. Já viram esses shorts? Olha só que coisa linda. Tô falando diretamente do calçado Miguel Arraes, no setor azul. Pessoal, os shorts aqui. Os adultos, pessoal, R$ 27,00, preço de atacado. No varejo aqui a gente tá vendendo de R$ 30,00, mas no atacado R$ 27,00 apenas. O com jeans, o é, pessoal, o contato de telefone nosso tá bem aqui, ó. R$ 81,00, Pernambuco tá na frente, R$ 93,00, R$ 64,00, R$ 14,00, R$ 52,00. Olha só que lindo. A gente temos tanto o adulto como temos a turma do infantil aqui também, impressionante. Olha só esse adulto que tem esse detalhe aqui, bem bonito. Olha só eles, eu quero que vocês vejam isso. Vê se não é short do boyzinho. Bem legal, olha só que lindo. Deixa eu afastar ele aqui pra vocês terem ideia. Olha só que lindo aqui, ó. O short rasgadinho, né, que o pessoal fala. Bem bonito. Bem diferente de tudo aqui, ó. Olha só que show. Que show, tá vendo? Vindo pra cá, aparece que o pessoal quer lhe ver. Olha só que legal, muito bom. Vamos aí, R$ 27,00 atacado, esse aqui. O tamanho dele, o adulto, vai até quanto? R$ 36,00. R$ 36,00 ao R$ 44,00. Esse infantil, do R$ 28,00 ao R$ 36,00, Pessoal, muito legal. Ele tá custando quanto, mas não... R$ 23,00, pessoal, no atacado juvenil aqui, muito legal. Vocês viram a numeração. Mas eu percebi que tem jeans com lycra e jeans sem lycra, não é isso? Pessoal, nos dois tecidos diferenciados, tem um jeans 100% e tem um jeans com lycra aqui, num precinho ótimo demais, tá vendo que lindo? Olha só que show. Olha só esse short. Muito bonito mesmo, muito bonito, muito bonito. Show de bola, muito legal. Se eu fosse vocês, eu cuidava e chegava junto com a gente aqui. Mas a partir de quantas peças pedindo para entrega, para excursões? 15 peças. Excursões, transportadora. A senhora faz correios? Só excursões, transportadora. Pronto, a partir de 15 peças. Então tá aí, pessoal, tá entregue. Temos uma quantidade enorme aqui, só espera vocês ligarem para a gente. Então, não perde tempo não e liga para a gente. A nossa marca tá bem aqui, pessoal. Olha só a nossa marca aqui, ó. Rul com jeans, o app, pessoal, o contato. Temos Instagram também. Segue a turma lá no Instagram que vocês vão se dar bem demais. O telefone é 81 Pernambuco, 9 na frente, 93-64-14-52. Calçadão Miguel Arras, Seto Azul, Rua F. O banco aqui é o 13 e o 14, tá bom? Então é isso, tá feito a entrega. Pessoal, lembrando, ao comprar o pedido, estuve através desse contato para ligar o canal, o seu necessidade. Leva esse link para quem está começando a montar o celular, ganha o seu dinheiro. E é claro, ligar para a gente sempre, como eu sempre falo, a retal do Dubai, das confecções. Então, não perde tempo não e encosta na gente aqui para você ser feliz. Se primeiro com o show, a parte aqui.